O que é que você vai falar para os saudades? Não falo não, não falo não. Vou continuar, vou continuar, senador. Guerra é guerra, a gente não vai para a guerra. E aí? Isso aqui é uma guerra. Não tem sentido. Não vem botar o dedo na minha cara, não. Te respeito, gente. Vai querer fazer graça aqui? Fazer graça, pô. Não joguei porra e não pôr da ninguém. Vai fazer graça pra caramba, caralho. E aí? Agora é portão. É o portão daqui dessa porta.